A contusão pulmonar é uma alteração, é a alteração mais grave que vai ter nesses casos, tá? Por quê? Ela normalmente não tem tratamento e ela evolui muito rápido. A contusão pulmonar, ela acontece quando a gente tem sangramento dentro do pulmão, sabe? Dentro do tecido pulmonar. Então, quando o trauma foi tão forte que ocorreu ruptura de vasos pulmonares e esse sangue, ele se acumula dentro dos alvéolos. Então, é como se o paciente se afogasse no próprio sangue, tá? Normalmente, ele se espalha muito rápido pelos lobos pulmonares e normalmente não adianta operar, fazer low back. Normalmente, não adianta, tá?